Esse fantasma é diferenciado, tipo, eu não vejo ninguém jogar como esse cara É por isso que acusou ele de cheat, tá ligado? Porque simplesmente o moleque é o melhor que tem no cenário, véi Tô mujo, ah, tomei uma lapada aqui, mano Ah, ó o fantasma, mano, matou eu Tomei capa atrasado Tomei Caralho Caralho, piada do céu, homem do céu Se eu morrer eu vou ficar tão bovado Ai, fantasma É meu, isso aqui Tá no meio Ok Fantasma aqui Ah, tomei de costa e o fantasma mesmo Conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi O que eu prometi Tomei de costa Minha felicidade é ver você Ai, viado, eita porra Só com o red Boa, 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 fantasma Fantasma te amassou Boa, deixa eu lá Ah, não deu Tava já relando o gás Boa, fantasma Lenda Que fantasia é assim Paralho Mentira, viado Eu te aprecio esse dele, viado A minha filha é o gás E aí E aí E aí E aí E aí